Mas querendo paz e graça a todos vocês, nessa aula de hoje nós iremos falar sobre letras e fonemas. E eu quero convidar você para dobrar sua atenção, seu entendimento, porque nós vamos entrar nessa área da gramática. Mas o que é mesmo gramática? Muitas das vezes nós ficamos nos perguntando o que é gramática. É uma coisa de comer? É um perfume? Não. A gramática é um edifício onde o arquiteto já arquitetou, o engenheiro já fez essa planta, esse projeto. E entregou esse projeto, essa planta, para o mestre de obra executar essa obra. E agora o mestre de obra pode pegar essa planta desse edifício e pode falar assim, ah, eu vou colocar aqui uma janela. Não pode porque já tem a planta, já tem o projeto. Ah, o mestre de obra pode falar assim, ah, eu posso colocar uma janela ou um corredor. Não, não pode porque só pode aquilo que está naquela planta e naquele projeto. Eu sei que você entendeu o que é então a gramática. E a gramática agora nós vamos falar sobre fonemas e sobre letra. Mas o que é mesmo, vem comigo, o que é mesmo fonema? Fonema é a menor unidade sonora do sistema fonológico de uma língua ou de uma fala, de uma palavra. Por exemplo, nós omitimos som, sim, do nosso corpo. Mas qualquer som é fonema? Não. Por exemplo, eu espirrar, assim, é um fonema? Não, é um som. O fonema é a unidade sonora do sistema fonológico de uma fala. Então, o fonema é só se for o som de uma fala. Por exemplo, eu quero aqui fazer uma letra, o B. Por exemplo, o B, a letra B. É um fonema? É, mas ele é fonema enquanto está com você, enquanto está comigo. Porque eu posso planejar ele do jeito que eu quiser. Porque ele só passa a fazer forçado pela gramática, né? Quando você passa ele para a escrita, para a letra. A letra, o que é a letra? A letra é o sinal gráfico de uma escrita. Então, quando o B está aí com você, ele é um fonema. Agora nós vamos passar ele para cá, para a escrita. Ele vai ser agora uma letra. Por exemplo, B, B. Ele é um fonema. Agora ele vai virar aqui, uma letra e um fonema. É, porque agora ele está ali no quadro. Ele é um fonema e ele agora ali é uma letra. Por exemplo, a letra A. A é um fonema? É. Ele está aí com você, esse A. Ele é um fonema, né? E agora nós vamos fazer ele virar uma letra, uma escrita, né? Um sinal gráfico. Então, o A é o fonema. Aí ele está aqui comigo, vou fazer ele virar uma letra. Agora eu vou trazer para a lousa, para o quadro. Aí ele virou aqui, né? O A agora é uma letra e é também um fonema. E eu convido você para continuar nos assistindo aí, nos seguindo. Inscreva no meu canal, me ajuda, curte, fala alguma coisa aí. Pode até falar, dar sua sugestão, né? Nos ajude, se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa aula, se você quer mais aula, que eu passe para você aqui, desse jeito, dessa maneira, simples e natural. Pois mande aí, mande, curte meu vídeo, passa para frente, se inscreve no meu canal. Fica aqui o meu abraço e até o próximo vídeo, até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.